Esta conferência será gravada agora. Evitarem fazer esse tipo de pergunta, porque nós temos assuntos bem mais importantes a ser tratados de médio e curto prazo. E a Ana está muito bem preparada para responder qualquer pergunta sobre a questão de contaminação. Depois, nas salas, o próprio Flávio está muito bem informado. A ideia é nós não usarmos o tempo não só do secretário, como da doutora Marisa, diretora do Departamento de Combustíveis e Derivados, e a gente usar, trabalhar com os problemas nossos, de não ocupar esse problema pontual. Acho que o secretário acaba de entrar aí. Doutor Zé Mauro, Ferreira Coelho... Pessoal, tudo bem? Como vai? Como vai, Vossa Excelência? Tudo bem, tudo tranquilo. E vocês, tudo bem? Estou vendo vários amigos aqui, Ana Mandelli, Daniel Fraga, Rogério, Marcos Campos, Flávio Pires, nosso amigo Márcio Franco, tudo bem? Tudo bem, secretário? Tudo bem. Pessoal, deixa eu primeiro aí agradecer a vocês o convite e também dizer que eu vou me fazer acompanhar nessa reunião pela diretora Marisa Barros, que é a nossa diretora da área de combustíveis, e também do diretor Gustavo Mota, que é o nosso diretor da área de biocombustíveis, está ok? Porque aí o que eu não souber responder, certamente eles vão saber, não é? Bom, doutor Zé Mauro, em primeiro lugar, muito obrigado, muito obrigado por estar conosco aqui. Infelizmente, coincidiu de termos aí, aparecer um problema na nossa área, e eu estava exatamente solicitando aos participantes da sala evitar colocar perguntas ao senhor e aos demais diretores da secretaria com relação à contaminação de combustível, porque nós estamos acompanhando de muito perto e nós gostaríamos de tratar com o senhor assuntos bem mais relevantes do que de médio e longo prazo com relação aos combustíveis, né? E, eventualmente, a dona Ana Mandelli, Flávio Pires, bom, o nosso time aí está muito bem informado sobre o que está acontecendo e providência, e nós gostaríamos de não usar esse tempo, esse pouco tempo que temos com o senhor e sua equipe, para tratar de política de combustíveis já de médio e longo prazo. Se o senhor me permite, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação sua e da equipe, infelizmente eu não recebi aqui o currículo de todos, mas com relação ao doutor Zé Mauro Ferreira Coelho, é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível do Ministério de Minas e Energia, presidente do Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo, PPSA, possui graduação química industrial, mestrado em Ciência dos Materiais e doutorado em Planejamento Energético pelo Programa do Planejamento Energético, PPE. Alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, doutor Zé Mauro? Não, acho que só faltou um ponto importante, é que antes de vir aqui para o Ministério, eu estava como diretor de petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética, que é a minha empresa de origem, empresa da qual eu sou concursado, e não só eu, mas a nossa diretora Marisa Barros também, é oriunda da empresa de pesquisa energética. Eu acho que só esse ponto só. Maravilha. Doutora Marisa Maia de Barros é a diretora do Departamento de Combustíveis e Derivados de Petróleo, da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Está correto, doutora Marisa? Alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Não, perfeito. Sou diretora do Departamento de Combustíveis, não estou conseguindo ligar a câmera, é, faz um, quase dois anos que eu estou no Ministério de Minas e Energia, eu sou a igreja da empresa de pesquisa energética, de onde veio também o secretário José Mauro, é, trabalhei também na refinaria de manguinhos, na Shell Brasil S.A. E sou engenheira química, é, com doutorado em planejamento energético pela UFRJ. Que maravilha, doutor, muito obrigado pela sua presença, e eu gostaria, se me permite, fazer a apresentação de alguns dos participantes da sala, alguns estarão chegando, nós temos aí uma sala que antecedeu a nossa, e vão estar chegando mais alguns companheiros, mas Ana Mandelli dispensa a apresentação para vocês, a nossa coordenadora na área de combustíveis, atua em tudo quanto é frente aqui, em todas as nossas salas, da aviação aerodesportiva até o transporte pesado. O Daniel Fraga da Ancórea, o nosso grande especialista na área de seguros aeronáuticos, está aqui sempre nos assessorando, nos ajudando nessa área. O Rogério Salles, é da Salles Táxi Aéreo, é do setor de táxi aéreo e provavelmente de aviação regional, no futuro bem preto, nós esperamos. O comandante Afonso, é o diretor superintendente da Beta Air, Associação Brasileira das Empresas de Táxi Aéreo, é o homem para nos ajudar nessa alavancada aí das novas regionais. Temos aqui chegando também, doutor Adalberto Febeliano, é o nosso grande especialista em tudo, mas aqui no fórum, ele é o homem que fala de cátedra sobre carga aérea. Gustavo Luiz de Souza, Gustavo, muito obrigado por estar conosco aqui, dessa boa tarde. Emerson da Uhler, não sei se já chegou, está com o microfone desligado, também da área de combustível. Carlos Haroldo Novak, é o nosso coordenador da área de infraestrutura aeroportuária, é o superintendente dos aeroportos Campos de Marte de São José dos Campos, da ICAER. Comandante Laerto Colveia, é o nosso coordenador das salas de aviação aérodesportiva, é o homem que cuida de mais de 100 mil apaixonados por aviação, é um dos nossos alicerces, mais sufranço da Uhler, e por enquanto eu estou aqui mediando, tentando mediar e coordenar. E aí, secretário, passo para as suas primeiras palavras e eu gostaria depois de colocar alguns parceiros para lhe fazer perguntas aí. Então, ok, é só agradecer a oportunidade, nós estarmos aqui conversando com o Fórum Nacional do Transporte Aéreo, com muitos de vocês aqui, a gente já interage há algum tempo, então é o caso, por exemplo, da Ana Mandelli, com quem a gente teve várias interações aí já há bastante tempo, então é um prazer estar com vocês e a gente poder conversar um pouquinho sobre essa parte relacionada ao transporte aéreo, que eu acho que é de fundamental importância. Só queria fazer uma palavra inicial que eu acho que pode ser o encaminhamento para várias coisas que nós vamos tratar aqui, que é o seguinte, os senhores devem saber que nós temos aqui no Ministério de Minas e Energia uma série de programas estruturantes do Ministério, e um desses programas estruturantes é um programa que nós chamamos de Abastece Brasil, e desse programa fazem parte vários ministérios e várias instituições. Então, no caso do Abastece Brasil, ele é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, mas estão também no grupo o Ministério da Economia, o Ministério da Infraestrutura, a Agência Nacional do Petróleo, a Empresa de Pesquisa Energética, entre outros órgãos e instituições. Então, na verdade, qual é o principal objetivo do Abastece Brasil? É nós criarmos no Brasil um mercado mais dinâmico e de maior concorrência nesse setor de combustíveis. Claro que, no âmbito do Abastece Brasil, uma das nossas maiores preocupações hoje é toda essa parte relacionada ao desinvestimento em refino da Petrobras e esse novo cenário de downstream que nós estamos vendo na frente quando esses desinvestimentos ocorrerem. Nós temos hoje um agente dominante que é dono de 98% da capacidade de refino, é dono de grande parte da infraestrutura primária de abastecimento. No caso de combustíveis de aviação, é o grande produtor, o grande importador. E, na verdade, o que vai acontecer é que daqui a algum tempo, com esses desinvestimentos previstos, nós vamos ter uma outra realidade no Brasil. Então, temos que nos preparar para essa outra realidade. E um ponto importante que eu queria colocar é que, para esse ano, dentro do programa Abastece Brasil, uma das linhas principais que nós colocamos de estudo é justamente essa parte relacionada a combustíveis de aviação. Então, o Abastece Brasil tem um leque bem maior, mas, para este ano, um dos programas prioritários que nós estamos tocando é a parte relacionada a combustíveis de aviação. Na verdade, esse subcomitê, esse grupo de trabalho, vem sendo coordenado pelo Ministério da Infraestrutura. Esse subcomitê é um subcomitê com foco em concorrência, infraestrutura primária de abastecimento, e, claro, quando a gente fala em concorrência, no final da história, o que nós estamos preocupados é com o preço final ao consumidor. E aí, no caso de vocês, a gente sabe que grande parte do custo da aviação é o custo de combustível. Então, a preocupação com esse custo. Toda a parte relacionada também à importação de combustíveis de aviação, entendendo que isso pode ser um importante meio de contestação de preço no mercado nacional, mercado esse que é dominado hoje por um agente, como eu disse, mas a gente pode depois conversar um pouquinho mais sobre todas essas ações que a gente está tomando em relação a combustíveis de aviação no âmbito do Abastece Brasil. Esse estudo está com previsão de nós concluirmos ele em setembro agora desse ano. E, claro, eu acho que muito do que a gente vai discutir aqui, Décio e demais, no âmbito do Fórum Nacional do Transporte Aéreo, de alguma forma, a gente vai poder endereçar no âmbito do Abastece Brasil, que hoje é o fórum específico para essas discussões. Mas vamos deixar vocês perguntarem e a gente vai detalhando um pouco mais todas essas nossas ações. Está ok? Secretário, muito obrigado. Como diz outra, a minha pergunta, o senhor já respondeu, eu acho que eu não fico com mais nenhuma pergunta até o final do nosso encontro. Bom, eu gostaria, como tem sempre companheiro chegando, eu gostaria de reiterar de que não seria desejável perguntas com relação à contaminação de combustíveis ao secretário, eu já passaria imediatamente ao Flávio Pires, que é o nosso diretor-geral, CEO da Abag, que eu acho que está aí, está com uma cara bem preocupada, hein, Flávio? Está contigo, Flávio. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, secretário, colegas aí da viação. E o... É difícil não falar sobre o problema que a gente, na verdade, está experimentando agora, né? Tudo tem a sua primeira vez. A gente está aí com um grande problema pelas costas, mas ele é bom. E ele, de certa forma, ele acaba nos levando aqui para essa discussão desse fórum hoje, em que a gente vê a fragilidade, né, na verdade, dos instrumentos de controle, dos instrumentos de verificação, a incapacidade, né, hoje, até graças às mídias sociais e ao processo de comunicação aí avançado, a gente vê que, se não fosse isso, a gente não conseguiria rapidamente mapear, pelo menos assim, a estrutura inicial desse problema, né, dimensioná-lo e, portanto, propor as ações aí corretivas. E hoje já estão no alcance aí da ANP com a própria ANAC, existe já um grupo de trabalho formado e tudo. do Ministério, ainda não sei se já lhe chegaram a convidar lá para participar desse processo, mas entendendo a ANP dentro do âmbito aí do Ministério, sem dúvida nenhuma, eu acho que o assunto é pertinente a tudo. Mas, usando, na verdade, só isso como trampolim, o que todos nós aqui nos ressentimos é, em especial, no caso da Vigás, que é a gasolina de aviação, que, como vocês sabem, ele é o combustível prioritário de grande parte da nossa frota de aviação geral aqui no Brasil, a gente sabe que isso é imprescindível nas entidades de ensino, no aerodesporto, na aviação privada, e, principalmente, nos locais mais afastados do país, e a gente, infelizmente, tem um país com dimensões continentais onde, de fato, falta, a gente já vem sofrendo, não é de hoje, já há algum tempo, a gente vem faltando, em algumas questões não, logicamente, relacionadas somente a preço, acho que, para isso, a saída é concorrência, mas a gente espera que alguém tenha uma bola de cristal de poder nos dizer como sair dessa questão, como nós vamos ver adiante, de baixa demanda, de alto preço, de altos custos, tratando com um combustível perecível, de difícil armazenagem, um combustível que hoje tem um ponto único de distribuição no país, então, assim, olhando para a gasolina de aviação, para culminar com os problemas que nós estamos vivendo hoje, que são questões absolutamente técnico-operacionais, mas, por trás disso, a pergunta é, quando é que nós teremos uma política para combustíveis, em termos de time frame, em especial para a gasolina de aviação? A minha pergunta é bem específica no segmento de gasolina de aviação, pelos problemas que agora nós estamos vendo mais de perto, mas a gente já vem sofrendo com ela há muito tempo, já faz parte das nossas discussões há muito tempo também, sem um resultado prático por parte dos governos que nos antecederam nesse momento. Então, eu queria saber do ponto de vista do assunto de gasolina de aviação, o que se tem de concreto dentro do Ministério de Minas e Energia, um futuro próximo, a gente poderia dizer assim que teremos uma política específica não só para a gasolina de aviação, mas para o combustível de aviação, mas em especial para a gasolina de aviação. Tá bom, obrigado aí pela sua pergunta, eu vou fazer alguns comentários gerais, vou passar depois para a nossa diretora, a Marisa, também fazer alguns comentários mais específicos. Bom, até como eu estava conversando há pouco com a Marisa, a gasolina de aviação, vou falar especificamente da gasolina de aviação, ela é muito semelhante a um outro problema que nós temos de abastecimento no país, que é o GLP, é muito semelhante, muito semelhante nos problemas, não no combustível e para o uso que cada um tem, mas na concentração de mercado, talvez a gasolina de aviação seja até pior, porque o GLP a gente consegue produzir em várias unidades e não só em refinarias, mas também em unidades de processamento de gás natural, mas nós temos um problema que é, no GLP, a Petrobras é a única que produz e é a única que importa, então na verdade nós estamos na mão da Petrobras. Na gasolina de aviação é a mesma coisa e como eu disse, talvez até um pouco pior, porque nós só temos uma refinaria em condições de produzir a gasolina de aviação no país, que é a refinaria Presidente Bernardes em Cubatão e que na verdade está sem produzir desde, se eu não me engano, agosto de 2018, desde 2018, correto? Se eu não me engano, é agosto de 2018 e basicamente hoje... Hã? Correto. É, eu acho que é agosto de 2018, isso. E, na verdade, hoje, toda a demanda de gasolina de aviação no país, ela é atendida por importação e importação feita pela Petrobras, né? Há uma previsão, quer dizer, já houveram várias previsões, mas há uma última previsão agora de que a unidade lá de gasolina de aviação volte a a funcionar no segundo semestre de 2020, me informaram aí talvez de outubro de 2020, né? Um outro ponto, abrindo um parênteses, um outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês também é que desde que eu assumi aqui a secretaria, hoje fazem exatamente três meses que eu assumi a secretaria, eu assumi no dia 13 de abril e assumi no meio dessa confusão aí do coronavírus, né? A gente tem mantido algumas práticas e uma dessas práticas é, eu tenho feito reuniões periódicas com a diretoria da Petrobras e também reuniões periódicas com a diretoria da ANP, o que nos permite de alguma forma a endereçar para a Petrobras, que é um agente de fundamental importância e também para a ANP, que tem aí toda a atribuição de regulação e fiscalização, todos esses pontos aqui relacionados ao Ministério e também demandas que chegam a nós através do setor. Então, na verdade, veja bem, a gasolina de aviação, esse ponto específico que foi trazido para nós agora, realmente, ele é um problema que ele só se resolve com concorrência. Eu tendo mais agentes ofertando gasolina de aviação no mercado doméstico. Claro que, de uma forma geral, os desinvestimentos em refino, pelo esquema de refino que nós temos hoje em cada uma das refinarias, muito provavelmente ninguém vai mudar esquema de refino para produzir em uma refinaria gasolina de aviação. Então, na verdade, no primeiro momento, o que nós temos que ter são outros agentes importando gasolina de aviação para que, na verdade, a gente possa ter uma maior concorrência no mercado doméstico. Importar gasolina de aviação, nós estamos falando, basicamente, nós termos infraestrutura primária para esse abastecimento. Infraestrutura, importos, terminais, e isso é um trabalho que a gente vem fazendo no âmbito do Abastece Brasil e que eu acho que a Marisa pode depois detalhar um pouquinho mais. então eu só vejo a solução para gasolina de aviação dessa forma da gente efetivamente estar trabalhando em uma maior concorrência. Claro que a gente analisa aqui o mercado brasileiro de refino, há algumas iniciativas voltadas para investimentos em refino de grande porte, de pequeno porte, mas esse é um ponto importante também. A gente não vê e talvez isso a gente possa endereçar também no âmbito do Abastece Brasil, principalmente mais para refino de pequena capacidade, mas eu não vejo hoje iniciativas de refinarias Greenfield voltadas para a produção de gasolina de aviação. A gente vê muito pessoal preocupado com novas refinarias Greenfield para a produção de diesel e de querosene de aviação, que são dois produtos que têm um volume de demanda muito grande. Então, talvez, eu acho que dentro da iniciativa Abastece Brasil, embora a gente esteja tratando combustível de aviação, mas a gente está tratando combustível de aviação de uma forma geral. Talvez seja importante a gente estar olhando ou criando um grupo de trabalho ou estar endereçando isso no âmbito do Abastece Brasil, um trabalho mais específico para a gasolina de aviação, que até recentemente, no âmbito de um projeto que nós estávamos desenvolvendo junto com a Alemanha, com o pessoal da GIZ, lá com a EPE, a gente fez um mapeamento de todos os aeródromos existentes no Brasil e que necessitariam de gasolina de aviação. E são muitos, embora o volume seja pequeno, mas são muitos espalhados em todo o Brasil. Então, na época, o projeto era até para produzir algum tipo de combustível renovável, ou seja, um combustível sintético de aviação. Mas eu acho que isso a gente pode endereçar os pontos específicos da gasolina de aviação dentro da iniciativa Abastece Brasil. Embora a gente saiba que em termos de volume global não é muito, mas em termos de atuação regional e de movimentação de economia no Brasil, ela tem a sua importância e a sua relevância. Não sei, Marisa, se você, em relação a esse tema, quer complementar algum ponto? Marisa? Sim, secretário. Boa tarde a todos. Só reiterando que a secretária José Mauro falou que eu acho que o caminho para iniciar a discussão sobre esse assunto em específico, a gasolina de aviação, acho que o canal apropriado seria a iniciativa Abastece Brasil. E lá dentro, a gente montar uma agenda de trabalho em que pudesse ouvir o setor, os agentes que dele participam, as entidades representativas, as associações de pilotos, não só do ponto de vista do consumidor de QAV direto, mas também do consumidor final, para a gente diagnosticar quais são os problemas e de que forma nós poderíamos criar condição para a geração dessa competição. A gente sabe que os volumes são baixos, as cargas para serem importadas não são tão grandes assim, então seria um trabalho no sentido de tentar identificar que condições são essas que têm que ser criadas para que haja esse processo competitivo, para que haja uma importação, não sei se por meio de um pool, realmente é algo sobre o qual nós teríamos que nos debruçar para chegar a alguma proposta conjunta com todos vocês sobre que maneira a gente poderia traçar e endereçar algumas soluções. Eu acho que esse canal por meio da iniciativa Abaixar-se Brasil é bem apropriado, até porque envolve outros ministérios, então quando se fala em questões tributárias está lá o Ministério da Economia que pode responder por isso, quando fala de desburocratização para fins de licenciamento tem lá os órgãos reguladores que podem interagir com o corpo de bombeiros ou com outros órgãos competentes diferentes às licenças necessárias para o setor, então acho que esse é o canal, não teria mais o que falar além disso secretário, devolvo a palavra então agradecendo pela oportunidade dessa reunião com o Ministério de Minas e Energia. E aí só complementando o que a Marisa falou, por isso que eu disse, por isso que no início eu quis falar do Abastece Brasil, porque eu acho que várias questões específicas de vocês a gente pode endereçar no âmbito do Abastece Brasil, correto? então é o departamento da Marisa que coordena a iniciativa Abastece Brasil, a Marisa é a coordenadora do Abastece Brasil, então eu acho que a gente pode endereçar esses temas lá, a Marisa falou bem, eu acho que quando eu falei do Abastece Brasil eu não tinha falado no Ministério da Economia, mas o Ministério da Economia está lá dentro, então tem a questão tributária, a gente pode olhar desoneração tributária, pode olhar uma série de pontos, eu acho que a Marisa foi feliz quando ela falou, a gente pode construir com vocês e dentro da iniciativa uma agenda de trabalho específica para a gasolina de aviação, pela importância que ela tem e que às vezes, sendo sincero com os senhores, como na verdade o volume dela movimentado é pequeno e claro, acaba que o volume de diesel é muito maior, gasolina, acaba que isso se torna muitas vezes uma agenda prioritária e muitas vezes acaba que a gasolina de aviação fica numa agenda secundária, mas eu acho que é o momento de nós colocarmos a gasolina de aviação nessa pauta prioritária do Abastece Brasil, até porque nós estamos estudando e trabalhando em combustíveis de aviação nesse ano. Então, eu acho que o encaminhamento que fica é a diretora Marisa, depois no âmbito do Abastece Brasil, chamar uma reunião com o Fórum, o Fórum faz a sua apresentação e tenta se construir no âmbito uma proposta de um grupo de trabalho, de um cronograma de trabalho específico para a gasolina de aviação. Está ok? Ok, agradeço. Estamos todos nós à disposição desse encontro, né, Técio? E principalmente, é um desafio muito grande. A gente vem estudando esse caso, pelo menos há três anos, no âmbito aqui da Associação Brasileira de Aviação Geral. A gente conta aí com quatro fatores para reflexão, não para decisão, mas não torna menos importante, portanto, ou torna mais importante o desafio de buscar uma solução. Baixa demanda, baixíssima demanda, nós estamos falando de 16 a 20 mil metros cubos por ano, um espalhamento geográfico, nós temos a aviação geral espalhada por todo esse Brasil, a questão de ter um grande player que hoje é praticamente monopolista nessa questão, com raras exceções, também tem 98% do mercado, nós temos a questão tributária, evidente que a alta carga tributária hoje próximo de 47%, inviabiliza muitas vezes o consumo e a operação eficiente em locais mais distantes, onde nós temos hoje dados atualizados da própria NIP, localidades em que o combustível é vendido a R$ 12,00, R$ 11,00, em locais onde absolutamente mostra que não existe uma política, porque nós temos eu posso exemplificar locais próximos a Cubatão, que está ali do lado, proximamente, portanto, da refinaria, e outros próximos a pontos, como o Macaé, onde o combustível é altíssimo, o peso é altíssimo, mas enfim, o desafio está aí aberto para todos nós, e esperamos aí para fazer parte disso, de forma de produzir. Ok, nós vamos providenciar isso. Acho que a Ana queria falar, não é, Ana? É, eu queria primeiro trazer vê-los, Marisa, até Mauro, e poder contribuir aí com o trabalho que vocês estão falando. Eu sou uma fã do Bacete Brasil, então, podem contar conosco. A parte boa que eu posso dizer para vocês é que a gente já tem tudo muito mapeado na questão do Avigaz, e ele é um pouquinho diferente do que a gente trabalha no Bacete Brasil, porque ele não tem um problema exatamente de competitividade, ele tem um problema de demanda. Então, hoje, ele é aberto e ninguém se interessa por abastecer. E isso nos deixa, inclusive, com um pouco de dedos para falar com a Petrobras, porque se a gente cair de solo em cima dela, ela ainda é a empresa que tem feito as importações e ainda é uma empresa que a gente tem esperança que volte a produzir. Então, assim, entrar de solo em cima dela significa a gente perder talvez a única fonte de sofrimento que a gente tem hoje, porque, de fato, a gente tem um interesse grande nessa indústria como um todo. Mas a gente tem uma série de soluções mapeadas e aí uma das coisas que eu queria colocar para vocês, e o Fórum já trabalhou exaltivamente em cima disso, inclusive numa possibilidade de troca desse produto por um produto pelo etanol, que é um produto de autismo, é octanagem também, que poderia aí ser um substituto bom para a Avigaz. Mas, enfim, a gente tem uma série de trabalhos. Quando a gente vai para o Abacete Brasil, lá a gente tem tópicos muito grandes, o projeto é muito grande, são muitos produtos e produtos com relevância muito maior do que a gente está falando da gasolina de aviação, que dentro de aviação é 1% do volume, que o segmento de aviação já são 6% do volume. Então, as coisas se perdem. O que eu queria pedir para vocês é que a gente puder fazer esse braço do Abacete Brasil aqui dentro do fórum, a gente vai ajudar vocês a mapear no detalhe qual é o problema que a gente tem com este produto especificamente. Porque a gente tem todos esses problemas que o Flávio falou, território nacional muito grande, um consumo muito pequeno, um produto que é muito perecível, um problema tributário gigantesco. Em 2008, a gente teve uma mudança de política, de política de preços e tributos nesse produto, que fez ele ser comparável à gasolina e não mais um produto de fomento à aviação. E lembrando que esse é o combustível de formação de pilotos. Então, quando tu chega para uma própria Força Aérea, pena que a gente não tem ninguém da Força Aérea aqui, e fala, vamos tirar gasolina de aviação, vamos trabalhar só com querosene. Não, não posso. O fusquinha da aviação passa pela gasolina. Então, a gente precisa efetivamente resolver esse problema com políticas públicas. não é um problema que vai se resolver por competição, por oferta e demanda, porque não tem essa demanda. Ele é efetivamente um combustível extremamente estratégico. Então, assim, é uma pena que o trabalho da GZ não foi para frente, eu também acho que podia ser uma solução grande para o nosso problema aqui, mas a gente ainda tem uma refinaria que pode voltar, uma refinaria que tem condições de produzir, só que a gente tem trabalhos logísticos, a gente tem um trabalho de impostos muito forte que a gente precisa da ajuda de vocês e a gente tem também essa alternativa de verificar a mudança do produto para um produto, para uma alternativa que hoje não tem. Ok. Está ótimo, Ana. Eu acho que até pelo que você disse, veja bem, é um combustível estratégico e precisa de política pública. então, eu acho que nada melhor ainda, acho que até por isso é mais importante que a gente, realmente aqui o Ministério de Minas e Energia se preocupe com esse combustível, porque um dos fundamentos é a gente manter o abastecimento nacional, e aí não é só diesel, gasolina, ou outros combustíveis, mas também a gasolina de aviação. E aí eu acho que você tocou no problema tributário, que é importante, então, eu acho que, e eu concordo com você, foi isso que eu disse, o Abastece Brasil tem tantos problemas que são problemas grandes, como essa transição do refino, que acaba que muitas vezes, claro, os problemas menores, eles não acabam sendo foco, mas às vezes os problemas menores, eles são aqueles que mais carecem de políticas públicas, porque realmente não tem competição, não tem agentes que se interessam por estar competindo nessa atividade. Então, talvez por isso mesmo seja importante a nossa participação. Eu acho que o fórum, participando disso ativamente, contribuindo ativamente, só vem a facilitar o trabalho do Abastece Brasil, porque realmente, com todas as informações que vocês já possuem, e se vocês puderem, no âmbito desse trabalho que a gente vai desenvolver, fornecer todos esses dados para a gente, isso, claro, dá muito maior celeridade a todo o trabalho que vai ser desenvolvido, que pode desaguar lá na frente numa política pública que seja importante para o setor, seja relacionada à questão tributária, seja relacionada à questão de abastecimento propriamente dito, ou aqueles problemas que a gente identificar que tem que vencer para dar uma melhor qualidade no abastecimento da gasolina de aviação. Então, eu acho que sim, eu acho que a Marisa vai trabalhar isso aí, mas eu acho que sim, a gente pode trabalhar muito junto aí do fórum, para que o fórum seja realmente o ambiente de discussão apropriada junto aí do, criar essa conexão entre o fórum e o Abastece Brasil, para que a gente possa fazer essa discussão da gasolina de aviação, ok? Ok. Secretário, muito obrigado pela resposta. Eu gostaria só de chamar a atenção, nós temos vários companheiros que têm perguntas a fazer, e a gente está procurando não oferecer réplicas nem tréplicas aqui, porque são perguntas de vários companheiros, e eu estou aqui tentando moderar para que todos consigam colocar as suas perguntas. Apenas, secretário, se você me permite, nós estamos aqui no nosso programa do fórum, o programa Voa Brasil, uma das nossas principais, uma das nossas principais iniciativas é colocar em voo 17 mil aeronaves que são responsáveis por uma conectividade no Brasil que nenhum outro meio de transporte oferece. Nas linhas aéreas, nas linhas aéreas regulares, tem um volume muito grande de passageiros transportados, etc., mas nós estamos falando agora de mobilidade e conectividade, que não há nenhuma outra ferramenta que possa suprir a aviação geral. Então, hoje nós temos, secretário, 129 cidades servidas, ou tínhamos, acredito que hoje não chegamos a 100, não sei o número exato hoje que nós estamos, mas nós estamos falando de atender eventualmente uma malha aí de em torno de 2 a 3 mil pistas, aeródromos e aeroportos por esse Brasil e apenas a aviação geral chega. Então, a AVEGAS pode ser um combustível de não tanto volume, não tanta expressão, como parece, mas a importância dessas pequenas aeronaves, a conectividade e mobilidade é fundamental. Se o senhor me permite, eu chamaria o comandante Afonso, que nos deixou nesse minuto, comandante Afonso, presidente da AVETAER, ação brasileira das empresas de táxi aéreo e manutenção, parece que ele nos avançou e eu já passo, assim, de bate-pronto para o Adalberto Febeliano, que eu posso imaginar que tem alguma pergunta já engatilhada aí, né? Pode sacar, Adalberto. Muito obrigado, muito obrigado, Décio. Eu queria só, eu queria reforçar, na verdade, a gente tem algumas alternativas que a gente pode trabalhar. Nós não podemos ficar sem a formação de mão de obra. Pelo menos no horizonte que a gente consegue enxergar para a aviação, eu vou precisar continuar formando mão de obra em aviões de pequeno porte. Ainda não existe pelo menos no horizonte visível, treinamento, formação só em simuladores e nem tão pouco os voos totalmente automáticos. Isso está muito longe ainda. Então, nós vamos precisar, durante pelo menos mais umas duas gerações, eu diria, no mínimo, por uns 50 anos, nós precisaremos continuar formando pilotos. e não dá para formar piloto com querosene, a menos que a gente faça uma política pública. Ah, não, então agora vamos viabilizar a construção no Brasil de aviões de pequeno porte com motora querosene. Mas aí é uma outra política pública, que obviamente vai ficar muito mais cara. Mas é uma outra alternativa que a gente tem. Então, eu acho que é fundamental que se busque, como já foi dito aqui, é absolutamente estratégico pela questão da formação de mão de obra. Eu queria lembrar isso, quando eu fui da BAG, a gente discutiu muito isso, existia uma preocupação enorme com relação à tributação da gasolina de aviação. O Ministério da Fazenda tinha muito receio de que se fossem criadas políticas específicas de tributação para a gasolina de aviação, isso acabasse levando as pessoas a desviarem a gasolina de aviação para os automóveis. E eu queria lembrar isso, hoje não é mais uma possibilidade técnica. se você botar a gasolina de aviação nos carros mais modernos, você vai destruir todo o sistema do catalisador, então isso vai ser um absurdo. Então, essa possibilidade não existe mais. Então, hoje, especialmente dados volumes pequenos, com volume pequeno, a arrecadação certamente também é muito pequena. Então, eu acho que está um bom momento para a gente buscar fazer alguma coisa um pouco mais inteligente em termos de política pública ampla que englobe essa questão de tributação e, eventualmente, algum estudo de substituição no médio prazo de tecnologia. Então, são as coisas que eu gostaria de deixar nesse aspecto específico da gasolina de aviação. E lembrando, quando você vai lá para o centro-oeste, a ligação das fazendas entre elas e entre elas e as cidades mais próximas, gente, é feito com avião leve, não dá para fazer isso de carro. Quem já esteve lá sabe, 150, 150, 170, 180 quilômetros de estrada de terra e, na época das chuvas, você não consegue transitar com facilidade. Então, você continua precisando da aviação leve no Brasil. Então, mesmo que a gente resolva transitoriamente essa questão da aviação, essa questão da gasolina de aviação no curto prazo para a formação de mão de obra, no longo prazo, a gente vai ter que buscar uma alternativa tecnológica viável. que pode, como a Ana falou, pode muito bem ser o etanol, mas também tem desafios técnicos com o etanol e que tem que ser equacionados. Ótimo, obrigado. Acho que o ponto do comandante Adalberto, Adalberto, é isso, né? Adalberto, Isso, exatamente, secretário. Acho que foi mais um comentário, Adalberto, a gente entende perfeitamente a importância da aviação de pequeno porte, isso aí não tem nenhuma dúvida, eu acho que o momento é oportuno realmente para toda essa parte que você falou aí, tributária, eu acho que a gente está no momento certo de discutir isso e mais uma vez eu acho que o ambiente correto é o Abastece Brasil, até porque a economia, o Ministério da Economia está lá dentro e falar em parte tributária tem que falar com o Ministério da Economia. Então, eu acho que mais uma vez é realmente isso, acho que tudo que a gente está falando acaba que é criar um ambiente propício para discutir o tema gasolina de aviação e que no final da história vai desaguar em uma série de ações de políticas públicas voltadas para a gasolina de aviação. Eu acho que é esse o ponto, né? Muito bom. Secretário, eu gostaria de, antes de chamar o Márcio Franco, nós realmente temos um problema severo de pontos de abastecimento pelo Brasil para essa aviação de pequeno porte e a de médio porte também para a grande aviação executiva, a deficiência de pontos de abastecimento me parece, e a gente teria que e estamos discutindo aqui no fórum recursos primeiro mais econômicos, mais ágeis, mais simples. Me parece que o Márcio Franco da Uller poderia colocar uma questão bastante relevante nessas questões, né, Márcio? Eu não estou ouvindo o Márcio. Agora voltou. Agora voltou. Oi, oi, desculpa, gente, o microfone aqui que saiu. Bom, realmente, a gente já tinha conversado, tem outras reuniões aqui do fórum, tem realmente as dificuldades, até como você colocou, secretário, que a situação dos pontos de abastecimento, isso é uma coisa que atrapalha bastante esse desenvolvimento novamente do setor, que é a discussão da criação dos novos pontos de abastecimento, que a gente realmente tem dificuldade e você colocou muito bem aí que o Abastece Brasil pode aí juntar os esforços aí para que os ministérios possam nos ajudar a que realmente esses pontos voltem a criar pontos de venda, porque a gente tem a grande dificuldade que realmente são a criação desses pontos de venda, que isso gera competitividade, gera melhor produto para poder ser vendido e obviamente fomenta o que é mais importante para a gente quanto mais para o setor, que é o preço não só o custo que a gente está discutindo com relação à formação, com relação a muita coisa, mas no final da história o bilhete, o valor final da passagem aérea voltar para que o mercado volte a se mexer de alguma maneira. E aí no nosso setor aqui, que é o nosso setor de infraestrutura, quer dizer, a todo esse trâmite da burocracia dos pontos de IPA, a gente já falou aqui no fórum várias vezes com relação a isso, a dificuldade para que os pontos sejam criados, quer dizer, o custo desse combustível, quer dizer, isso também é um ponto que a gente está tendo uma dificuldade para que crie-se novos players, novos produtos, novas empresas que se coloquem no mercado aí para poder abastecer com isso que eu chamo aqui, a gente até fala, até brinco muito com a Ana sobre isso, que nós realmente no setor de aviação, então nós estamos num tempo de guerra, então assim, é um setor que realmente perdeu muito e que a infraestrutura, quer dizer, equipamento, combustível, PA, então isso perdeu mais ainda, então assim, o que a gente consegue alguma coisa para que o Ministério de Minas e Energia tenha esse carinho aí com esse setor também para que auxilie aí essa movimentação nova aí que a gente tem que agora criar soluções, agora a gente está num momento completamente diferente e atípico de tudo que a gente já passou ao longo da nossa história. Márcio, só para entender, aí estamos falando de pontos de abastecimento de combustível de aviação de uma forma geral, AVGAS e também que AV, né? Tá, você quer comentar, Marisa? Depois eu complemento. Obrigada, secretária. Eu acho que essa questão dos poucos pontos de fornecimento imaginando ou comparando com o potencial que poderia haver também está por trás, e aí eu estou falando especificamente do que haver, né? Nos aeródromos, com essa falta de concorrência. em alguns aeródromos, a gente chega a ver apenas uma companhia distribuidora atuando naquela região. Quando a gente fala a distribuição de querosene de aviação é concentrada em três grandes distribuidoras, mas três no Brasil todo, mas em alguns aeródromos chega a ter uma só. Esse é um tipo de solução que já está sendo traçada no âmbito da Iniciativa Baixe-se Brasil dentro desse grupo, o subcomitê de combustíveis de aviação que está sendo condenado pelo Ministério da Infraestrutura. E esse ponto específico do que haver já está sendo olhado e a previsão de conclusão desse trabalho é setembro, agora de 2020, se tudo correr conforme previsto. no caso da gasolina de aviação é algo que a gente tem que se debruçar ainda. E aí retomando a fala inicial do secretário em que a Iniciativa Abastece Brasil é o canal adequado para isso. Um ponto só, Márcio, que eu queria ressaltar para você e para todos é o seguinte, a Iniciativa Abastece Brasil e veja bem, é como Marisa falou, o querosene de aviação até por ter um volume maior, ele já vem sendo tratado. A gasolina de aviação, eu acho que a Ana ela tocou num ponto que é muito importante. A gasolina de aviação tem que ser olhada como realmente uma questão de política pública, talvez não é uma questão concorrencial porque não vai ter interesse na concorrência, é uma questão de política pública. E política pública é com o Ministério de Minas e Energia, na parte de energia. E só para ressaltar que o Abastece Brasil ele está no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética, que é o órgão máximo de política energética do Brasil, correto? Composto por dez ministérios e mais uma série de outras instituições, representantes da academia, dos estados, da sociedade civil, a empresa de pesquisa energética e outras. Então, eu acho que especificamente no caso da gasolina de aviação, a gente pode criar uma política pública fruto desse trabalho que a gente vai fazer com vocês no âmbito do Abastece Brasil, muito bacana, e que isso pode desaguar numa resolução do Conselho Nacional de Política Energética em relação à gasolina de aviação, que aí dá todo esse enforcement que a gente quer para que realmente a coisa aconteça. Que quando eu venho com uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, isso tem força, tem a força de ter dez ministérios por trás. Então, a gente pode ver toda a questão tributária, questão de abastecimento, pode colocar, como vocês colocaram aí também, que essa atividade da aviação de pequeno porte é fundamental para essa conectividade que só é possível através desse modo de transporte. Então, pode ter uma série de justificativas que me levem a uma política pública no âmbito do Ministério de Minas Energia e mais do que isso, no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética. Então, eu acho que isso é totalmente factível. E como Marisa falou, o querosene de aviação, a gente já vem olhando isso com um olhar mais de perto, até por essa concentração realmente do mercado. A gente tem basicamente, como Marisa colocou três grandes distribuidoras e em muitos casos, em alguns aeródromos, tem apenas uma atuando. Então, realmente, como é que a gente pode falar de preço, de concorrência, de mercado, de preços mais justos para o consumidor, se a gente não tem concorrência? Então, no caso do QAV, isso é um ponto que a gente já está avaliando, já está sendo feito um diagnóstico. Como eu coloquei, todo esse diagnóstico, todo esse trabalho é apresentado no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética, para que a gente possa ter algumas diretrizes de atuação. Então, o QAV a gente já está vendo, e a gasolina de aviação, eu acho que com a constituição desse grupo de trabalho, eu acho que lá na frente o que a gente tem que ter é uma política pública realmente dada por uma resolução CNPE, no caso da gasolina. Está ok? Está ok. Muito obrigado, secretário. Nada. Muito obrigado, secretário. eu aqui já faço, já faço uma convocação, já que nós estamos trabalhando no projeto Voa Brasil, então, estamos somando aí, somando os slogans, então, já faço aqui uma convocação para Dona Ana Mandelli, Seu Flávio Pires, Comandante Afonso, que Márcio nos ajude, Laerte Gouveia, essa, enfim, esse time nosso, secretário, que a gente consiga, vamos dizer, somar com a secretaria, com o Ministério de Minas e Energia, junto, conseguimos somar com a ANAC, com a Secretaria de Aviação Civil, do Ministério da Infraestrutura, enfim, a gente conseguir formar um time de grandes especialistas para que nos leve a uma, e por falar nisso, eu já estou vendo aqui um grande especialista, comandante Pedro Escorza, é um grande especialista na área de biocombustível, gostaria, a palavra está contigo aí para o secretário e para a doutora Marisa Escorza. Oi, Décio, boa tarde, boa tarde, secretário, obrigado pelo convite, desculpe, está escuro aqui, já está anoitecendo, não, eu acho que o bioquerosene, a gente já tem discutido isso com o MME em outros fóruns, eu acho que essa discussão, ela cai bem aqui, ele vai ter um papel importante na matriz de combustíveis da aviação brasileira, o que se trabalha hoje tecnologicamente com visão de mercado é, sem dúvida, o querosene de aviação, existem experiências no mundo para gasolina renovável, e, enfim, outras soluções, mas eu acho que não são relevantes nesse ponto de discussão, né, agora o bioquerosene de aviação, ele vai fazer um papel importante na redução das emissões da indústria, uma vez que ela volte a crescer aos ritmos anteriores, que todas as estimativas eram pré-Covid, agora a gente tem um cenário um pouco diferente, mas há um entendimento que a aviação volte a crescer em mais alguns anos, novamente, né, e o desafio de compatibilizar a redução de emissões dessa indústria com as aspirações do país, na NDC, ou nos acordos internacionais, ela passa pela substituição, né, do carbono fóssil pelo renovável. Então, eu acho que toda vez que a gente pensa numa solução, quando a gente começar a pensar no querosene, nessa solução, essa flexibilização, postos de abastecimento, esses novos pontos de abastecimento, como é que eles podem suportar também a convivência com o combustível renovável de aviação, né, que mais alguns anos vai ser necessário. Então, esse planejamento que englobe essa temática junto, e a gente está pronto para contribuir, seja com a técnica e seja até com a ajuda na Constituição, no marco legal, marco regulatório, que faça sentido, que seja viável economicamente, que vislumbre o desenvolvimento não só econômico, mas também como ambiental do país, né. Então, eu fico à disposição e obrigado pelo convite de fazer parte dessa reunião, Dessi, e secretário também. Pedro, obrigado aí, Pedro, prazer revê-lo, né. Eu acho que o tema BioQAV, a gente já conhece o comandante Pedro Escorça aí há algum tempo, muito por conta dessa discussão, né, relacionada à bioquerosene. Só ressaltando pros senhores aí, é um tema também que o Ministério acompanha bastante. O comandante Pedro Escorça falou, colocou bem, né, está no âmbito dessa transição energética para economias de mais baixo carbono. Nós temos aí uma iniciativa da Organização da Aviação Civil Internacional, né, do âmbito do projeto Corsia, que é de reduzir as emissões de CO2 na aviação comercial. O Brasil é signatário desse acordo, né, então a gente vem aí discutindo bastante também os biocombustíveis de aviação. O Pedro conhece bem, tem participado aí também das discussões. Hoje, o Brasil já tem vários movimentos relacionados a biocombustíveis de aviação ou combustíveis renováveis para aviação. Existe hoje a Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis de Aviação, coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quem coordena é a professora Amanda Gondim, não é? Que vem trabalhando em uma série de aspectos aí. E tanto aqui o Ministério de Minas Energia quanto a a empresa nossa responsável pelos estudos de planejamento energético vinculado ao Ministério de Minas Energia, a EPE, ela vem acompanhando todo esse movimento em relação ao planejamento. E eu acho que o Pedro tocou num ponto importante, também é necessário que a gente trabalhe em toda essa parte regulatória dos biocombustíveis para aviação, e isso, claro, é uma agenda da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Mas entendemos que é um tema realmente importante, um tema que está na nossa agenda, e aí o Pedro também acompanha não só biocombustíveis para aviação, mas tem a ideia toda relacionada também a combustíveis sintéticos para aviação, e aí não só a querosene, mas também a gasolina de aviação, que talvez permitiria a instalação de pequenas unidades de produção regionalmente colocadas, o que poderia ser uma das soluções para essa demanda muito pulverizada, por exemplo, da gasolina de aviação, claro que isso tudo ainda esbarra numa tecnologia que ainda está em desenvolvimento e nos custos ainda de produção, mas isso tudo são movimentos que nós temos acompanhado bastante. nós estamos aqui também na sala com o nosso diretor do nosso departamento de biocombustíveis, o Gustavo Mota, eu vou perguntar a ele se ele quer fazer algum comentário também sobre essa parte relacionada a biocombustíveis para aviação. Gustavo, por favor. Boa tarde, boa noite já para alguns. Eu sou o substituto do diretor Miguel Ivan lá no departamento de biocombustíveis e a gente tem acompanhado a discussão em torno do biocorosênios, o Pedro já encontrou com a gente algumas vezes em alguns eventos. Bom, a gente tem acompanhado e a gente tem o RenovaBio entrando em operação, a gente tem tido o percalço da pandemia como toda a economia, né, mas a gente já colocou em comercialização os créditos de descarbonização que vão incentivar essa produção aí de combustíveis renováveis, né, de automóveis, de aviação inclusive, né, que a gente ainda não tem só pilotos, projetos, mas com essa renda adicional aí dos créditos de descarbonização, imagino que possa representar um bom incentivo nesse sentido, né. E, bom, a gente pode entender os biocombustíveis é como uma questão de segurança energética, inclusive, produzidos localmente, assim como aconteceu com o botanol, com o biodiesel, eu acho que é algo interessante de acontecer no setor de aviação, principalmente por conta dos compromissos que estão surgindo, né, e a gente com o RenovaBio tem esse sentido e tem os créditos, né, que a gente tem mantido o grupo aí com o Itamaraty e o pessoal lá da SAC, do Ministério de Infraestrutura, mantido uma conversação aí com esses organismos internacionais para que nosso crédito aqui converse um crédito lá, né, com o esquema de descarbonização do porcia. Bom, a gente também se coloca aberto aí para as discussões que vão surgir, inclusive, no âmbito do Abacance Brasil, e o que tiver a nosso alcance a gente vai ter o maior prazer em participar e colaborar e contribuir. Só para finalizar, eu acho que o Gustavo tocou num ponto importante que eu não tinha falado, o Brasil tem uma lei, né, a Lei 13.576, que é conhecida como RenovaBio, mas é a Política Nacional de Biocombustíveis, então é uma lei, né, onde nós geramos um crédito de descarbonização comercializado pelo produtor, tendo como parte obrigada as distribuidoras, o RenovaBio já está aí em funcionamento, claro que nós temos hoje os principais biocombustíveis, etanol, biodiesel, mas o RenovaBio é para todos os biocombustíveis, né, biogás, biometano, e claro, o BioQAV é um biocombustível que nós esperamos que seja realmente aí entre forte na matriz energética brasileira nos próximos anos, com o apoio da nossa Política Nacional de Biocombustíveis, né, então é um biocombustível que nós acreditamos, uma pauta que está aqui, é, uma pauta, Pedro, que é minha, está aqui na minha agendinha, é a gente ter, como nós construímos, né, lá no passado o Programa Nacional do Biodiesel, é a gente construir um marco regulatório também do querosene de aviação, né, eu acho que isso é importante, então eu acho que em relação ao BioQAV tem muita coisa para fazer, né, até, é, para colocar realmente esse biocombustível que é importante para nós na matriz energética brasileira. Eu acho que o Gustavo falou muito bem, né, se nós pensarmos no biodiesel, que começou lá com um mandatório bem pequenininho, né, e hoje já está com uma adição obrigatória de 12% ao diesel e já com um cronograma definido de 15% em 2023, né, então eu acho que é um caminho similar que a gente vai traçar aí, o que a gente vai ter para o bioquerosene de aviação, né, então é um tema que já vem sendo bastante discutido no Brasil e eu acho que ele está amadurecendo para que realmente a gente possa evoluir do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de política pública, enfim, né, e eu acho que a política nacional de biocombustíveis só vem a ajudar, tá ok? Muito obrigado, secretário, chamando o comandante Laerte Gouveia, que é o coordenador da nossa sala de aviação aerodesportiva, eu só queria chamar a atenção antes de passar a palavra ao comandante Gouveia, que num momento tão delicado um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, secretário, com uma frota de 22 mil, 22 mil aeronaves da aviação geral, 6 mil são aeronaves experimentais, ou seja, 30% dessa frota são aviões experimentais, e por uma política equivocada, secretário, esses aviões ou estão subutilizados ou estão completamente groundeados, ou seja, não estão prestando o seu serviço, que não é apenas um serviço de aerodesporto, mas é um serviço de mobilidade, de conectividade, essa grande mágica que foi a aviação experimental no mundo, infelizmente, aqui no Brasil, de repente, por questões, vamos dizer, de desencontro, ela está aí básica, num limbo, que eu gostaria que o comandante Gouveia clareasse um pouquinho e colocasse a pergunta ao senhor, secretário. Tá. Boa noite a todos, obrigado pela pela presença de todos hoje, e eu gostaria de colocar aqui minha posição, ela vai muito de encontro com a do meu professor, Febiliano, que defende uma política, dentro da política de combustíveis de aviação, um privilégio para a formação de mão de obra, que eu acho essencial para a nossa atividade. E, junto com isso, eu gostaria de colocar também um privilégio, eu tenho que defender aqui o meu peixe, para o aerodesporto. Hoje, o aerodesporto nacional participa internacionalmente em competições de todas as categorias, nós temos paraquedismo, balonismo, o voo livre, todas as modalidades do aerodesporto nacional, nós competimos internacionalmente. Então, o aerodesporto do Brasil é muito forte e anda meio abandonado. Então, eu acho que, dentro dessa política de combustíveis, gostaríamos muito de pleitear uma política com privilégio para a formação, que a gente endossa isso, e para o aerodesporto. E o aerodesporto é também um grande catalisador de mão de obra, porque antes do piloto virar piloto e procurar um aeroclube, ele já foi aeromodelista, ou ele já saltou, ou ele já voou de ultraleve. Então, o aerodesporto é um grande catalisador da aviação em geral. Então, eu só gostaria de endossar as palavras do Febiliano e entrar nessa carona de a gente ter, sim, uma atenção especial dentro da política, um privilégio especial para a formação e para o aerodesporto. Está ótimo, muito obrigado. Eu só vou pedir também, licença, que eu tenha uma outra reunião agora, e essa minha próxima reunião é com o ministro, então, realmente, eu não posso deixar ele esperando. Então, assim, eu queria agradecer, Décio, todos os demais a oportunidade da reunião, dizer que foi um prazer conversar com o fórum, eu acho que vocês trouxeram para a gente, eu acho que o importante de nós conversarmos, e o diálogo aqui está sempre aberto, é porque muitas vezes a gente não está olhando certos pontos com aquela melhor atenção, até porque, claro, são muitas coisas para tratar, e os senhores vão de reconhecer que nesse momento de pandemia, o setor energético vem sofrendo muito, e a gente tem tentado manter a saúde do setor para que, quando a crise passar, a gente possa realmente tomar, retomar, com todo o vigor da indústria, mas eu acho que os senhores trouxeram para a gente alguns pontos importantes, que a gente muitas vezes não está com toda aquela atenção voltada, o querosene de aviação é um ponto que realmente a gente olha com mais atenção, por conta do grande volume comercializado, mas a gasolina de aviação, embora a gente entenda perfeitamente a importância dela, mas eu acho que a conversa com vocês, ela serviu para nos chamar a atenção da importância que nós temos que dar para este setor e muito voltado para realmente para políticas públicas, para esse combustível. Então, eu acho que a reunião foi importante nesse aspecto, de nos chamar a atenção para esses temas que são fundamentais para o país. Eu sempre digo que quando a gente fala de garantir o abastecimento do país, nós estamos falando de diesel, gasolina, mas nós estamos falando também daqueles combustíveis que são comercializados em menor volume, e a gente se preocupa com todos, incluindo aí toda a parte relacionada à gasolina de aviação e outros combustíveis que são comercializados em menor volume. Então, eu acho que foi muito importante a reunião. Certamente um ponto que nós sempre colocamos aqui é que tudo que é trazido para nós de alguma forma a gente endereça, deixa o encaminhamento e tenta ter um plano de trabalho de modo que esse plano de trabalho possa trazer ações práticas. Nós temos uma preocupação muito grande com que as coisas aconteçam na prática. O diagnóstico é importante, os estudos são importantes, mas estudos e diagnósticos são importantes para que possam direcionar ações que nós vamos tomar e que realmente vão trazer algum benefício e alguma melhoria para o setor. Então, como eu disse, o que fica de encaminhamento é que a gente possa, e aí eu deixo endereçado a diretora Marisa, para que a gente possa, Marisa, num breve espaço de tempo, primeiro a gente tem, no meu entendimento, que conversar no âmbito do Abastece Brasil, da reunião que nós tivemos aqui, até porque são vários ministérios que compõem, endereçar isso numa reunião do Abastece Brasil, a todo o tema que foi discutido nessa reunião, e uma vez acordado com o comitê do Abastece Brasil, chamar o Fórum Nacional do Transporte Aéreo para uma reunião, para que a gente possa, então, no âmbito do comitê, estar ouvindo o fórum e estar, junto com o fórum, estruturando um plano de trabalho, e eu aí acho que é um plano de trabalho mais específico realmente para a gasolina de aviação, uma vez que o querosene já está sendo tratado com maiores detalhes no âmbito desse subcomitê de combustíveis de aviação. Então, eu peço, Marisa, que você faça esse encaminhamento, e aí o fórum, Dércio, pode também estabelecer um ponto focal para ser o nosso ponto focal aqui com a diretora, Marisa, para que a gente possa ter, então, essa conversa e estabelecer esse contato e as discussões e o plano de trabalho no âmbito do Abastece Brasil. Podemos deixar endereçado assim, Dércio? Claro. Eu agradeço de coração a sua presença, em nome de todos, por favor, leve um forte abraço de todos nós. Antes de começar essa reunião, secretário, eu conversava com a Ana Mandelli e dizia o seguinte, em cada um dos segmentos do nosso fórum, cada uma das salas, das nove salas do nosso fórum, a gente pretendia ter um plano de voo. O senhor sabe o plano de voo, ele começa exatamente antes da decolagem e termina após o pouso final. Ou seja, há todas as etapas bem definidas e claras. E eu dizia para ela, olha, precisamos de cada um do segmento. Curiosamente, a aviação, a gasolina de aviação era um dos temas mais importantes por conta exatamente desse momento de a gente perder um forte componente de mobilidade via as grandes empresas de aviação regular e ter aviação geral que cumprir esse papel, desde as empresas de táxi aéreo, as empresas regionais que nós estamos criando. Então, eu já, secretária, se me permite, deixaria nomeado Donana Mandelli, a nossa chefe de produção do nosso plano de voo para podermos chegar até o senhor, até a doutora Marisa, já com um projeto, com um plano de voo pronto e acabado para a gente poder chegar a um bom destino. Se a doutora Marisa e o doutor Gustavo puder permanecer mais dois minutinhos conosco, nós temos alguns companheiros que teriam algumas perguntas a colocar e eu me despeço quando nos pedimos, doutor Zé Mauro. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço, eu estou saindo realmente por conta dessa reunião, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, Bozama. Um abraço. Um grande abraço. Opa, vê se continuamos por aqui. Opa, doutora Marisa, queria dizer... Só queria perguntar quanto tempo mais, porque eu tenho dois entregas para fazer ainda hoje. Não, não, tranquilo. Eu acho que seria talvez mais cinco minutinhos. Nós conseguiríamos colocar as perguntas de todos. Mas eu já vou direto. Eu já vou direto. Tá, mesmo que você respondeu para todas as questões aqui agora, fico à disposição para a gente marcar uma outra reunião se os senhores desejarem, tá? Maravilha. Então, eu já vou direto para o Rui Andrade, que é também um grande especialista, além de aviador, um grande especialista em aviação, está conosco na sala de combustível. Rui, se puder ser rápido que nós temos o Martins ainda, temos alguns companheiros para colocar a sua pergunta. Boa noite, boa noite a todos. O tema de abastecimento, nós temos debatido bastante. um dos maiores problemas que temos encontrado é o custo da regulamentação. O custo para se manter um PAA funcionando. Se fala em concorrência, onde muitas vezes não se está conseguindo manter um único PAA. E muitos deles que estão sozinhos no Brasil acabam fechando com falta de rentabilidade devido ao custo de regulamentação. Então, é em cima desse foco que nós temos trabalhado para que o Rua Brasil possa retomar simplificando esse processo. E é nisso que eu acho que a Ana Mandeli está muito bem coordenando o grupo e eu me ponho à disposição também para contribuir no que for necessário. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Então, passo a bola rapidinho para... Deixa eu ver. Agora, reduzir o nosso quadro aqui que eu... Quem eu não... Ah, Martins, na manutenção contigo, Martins. Desculpe lá. Que problema. Agradeço a oportunidade, Décio. Para a doutora Marisa, só... Já foi falado bastante, né, Décio? Essa questão do biocombustível, do etanol, né? Isso já vem de mais de duas décadas, né? Essa questão do etanol para a aviação aí de motores alternativos, né? E começou aí com a aviação agrícola. Então, como é considerado uma grande modificação aí pela ANAC, né? E realmente... Bem lembrado. É realmente relevante, né? Eu acho que existe aí uma questão de regulação, né? Que... Eu não sei como aí que o Ministério de Minas e Energia poderia ajudar, né? Através do fórum também, para que esse processo ele fosse mais simplificado, né? Para poder... A gente tem mais opções aí, né? Na aviação geral, né? Na aviação com motor alternativo, para a utilização do etanol, né? Por uma série de... 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 De vantagens aí, né? Além do meio ambiente, porque vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, a questão da própria segurança nacional, né? Pela... Pela produção que a gente já tem aqui no país, eu acho que seria muito importante dar uma olhada para... Para isso aí, né? Basicamente, é um comentário, né? Marquinhos, qual é a regulamentação que precisa? Porque, desculpa a minha ignorância, eu sou do departamento de biocombustíveis, mas não estou muito a parte desse detalhe. Você tem aviões voando a etanol, mas existe uma regulamentação que impede? Desculpa a minha ignorância. Sim, é uma grande modificação, É considerada aí pela regulamentação da ANAC uma grande modificação. Na verdade, tem várias legislações aí que vão tratar desse assunto, dentro da ANAC, mas, assim, o que eu vejo realmente é um excesso de regulação, porque tem, já tem vários aí no mercado, atrás dessas certificações, buscando essas certificações e tem encontrado dificuldade, né? Então, eu acho que como uma alternativa, muito boa para a aviação geral, para a aviação com motor alternativo, motor a pistão, a gente precisaria dar uma atenção maior para isso. Eu não sei como que o Ministério de Minas e Energia, talvez, através dessa política pública, né, que foi falado para o Avigues, isso poderia também ser buscado aí para o etanol, para esses motores, essas aeronaves de pequeno porte, né, aviões e helicópteros, então, eu acho fundamental a gente dar uma atenção para isso aí. Me permita, acompanhando aqui, no contribuição. Só deixa eu explicar. Desculpe. Nós estamos falando da conversão de motores. Eu estou vendo aqui o bate-papo, porque a Ana escreveu aqui, eu estou notando. Oi, Ana. Diga, Ana. Eu ia fazer esses esclarecimentos, porque o Martins estava falando e o Gustavo estava pensando, não tem restrição para usar etanol, né? Então, assim, para eles, no MMA, não tem nenhuma restrição. O que acontece para a gente, Gustavo, é que quando eu vou fazer uma conversão de motor de uma aeronave, de avigás para etanol, o custo disso, se for fazer tudo dentro do regulamento direitinho, é proibitivo. E isso é um tema que a gente já começou a conversar com a ANAC e é um dos temas que vai estar nesse documento que eu vou mandar para vocês via Marisa, bem detalhado de todas as áreas que a gente gostaria de trabalhar para tentar melhorias na área das gases, desde desoneração, por melhorias logísticas até a conversão do produto ou uma alternativa ao produto que, infelizmente, a gente não tem hoje. A gente já falou, você não sabe como pode ajudar para a gente. Então, mas eu acho que o Abacete Brasil, quando você tem todo mundo junto, ele nos favorece muito e vocês vão ver, a gente vai ter também uma sugestão para o que é ver. Vocês falam muito de competição no que é ver e o Rui colocou uma coisa importante. A gente tem vários pontos que vão fechando, que só tinha um e vai até zero. É que uma coisa é competição em Guarulhos, gente, outra coisa é competição em Petrolina. E o custo que a gente tem hoje de operação no aeroporto pequeno, instalação e operação é muito alto. E esse custo muito alto, você pode ter 10 players, os 10 vão ter os mesmos custos altos. E eles vão passar por tudo, longe de ser problemas com a ANP, problemas com a ANAC, não, é um somatório de uma série de pequenas regulações que a gente não consegue andar hoje. É um corpo de bombeiros que exige coisas completamente diferentes para dois pontos e todos muito caros e talvez uma exigência que caiba em Guarulhos, mas que nunca vai caber em Petrolina. E requisitos ambientais e requisitos trabalhistas. Então, a gente precisava fazer uma varredura e se for dentro do Abastesse Brasil, daí, Marisa, a gente precisava criar um bracinho porque não tem nada a ver com aquele querosene que vocês estão tratando lá na competitividade, como é que o produto chega em Guarulhos. Isso é um macro, isso é grande aeroporto, a gente está falando dos pequenos. Os pequenos, eles têm hoje o que acontece que o custo deles é muito alto e ele é muito alto e a gente pode reduzir. A gente conseguiria padronizar regras ambientais, regras de bombeiros. Bombeiros, a gente fala nesse fórum direto, todo aeroporto tem um bombeiro, por que o PA tem que ter tanta exigência de corpo de bombeiros como eles fazem se eu tenho um bombeiro ali dentro? Isso a gente precisa de vocês, porque precisa estar todo mundo sentado para equalizar esse entendimento, porque vocês sabem que o órgão ambiental é estadual, muitas vezes municipal, o corpo de bombeiros é local. Então, se a gente não tiver uma política muito mais ampla que diga para o bombeiro que ele não pode inventar moda na localidade dele, que ele tem que seguir uma certa diretriz, a gente vai continuar com os problemas que a gente tem hoje. O Febeliano queria acrescentar alguma coisa? O Febeliano? Queria sim, Déssio, queria. Obrigado pela palavra. É porque comentou-se aqui sobre a conversão da frota para a etanol. Como a gente disse que se precisa de uma política pública para a gasolina de aviação, a política pública da gasolina de aviação pode ser não vou mais ter gasolina de aviação, todo mundo tem que converter para a etanol. Agora, claro, isso depende do quê? Depende de ter a tecnologia, não é uma conversão trivial, você precisa mexer, tem problema de corrosão, tem problema de compatibilidade dos anéis de aviação, a gente já sabe disso, a Embraer sabe disso, ela produz um avião etanol. Então, nós temos a tecnologia para fazer essa conversão. Agora, essa conversão custa caro para caramba, é uma alternativa, se o Estado brasileiro preferir, não, eu vou aqui ajudar nessa conversão, vou fazer regras mais flexíveis de adaptação, vou botar assistência técnica das universidades públicas para ajudar nisso, vou dar um crédito do BNDES para o pessoal fazer essa conversão, tudo bem, gente, essa é uma outra alternativa, e parece mais complexa, mais cara, eu acho que durante algum tempo aí, talvez, a gente precisa sempre ter em mente que o futuro da aviação não é o etanol, o futuro da aviação leve é a eletricidade, então, a gente precisa achar um ponto certo entre o que eu preciso fazer para manter a aviação funcionando até que essa nova realidade chegue, porque isso também não é uma realidade trivial, então, tem essa possibilidade também, só lembrando. Então, eu vou encerrar, para encerrar aqui, eu gostaria de chamar só o Haroldo Nova, que é o nosso coordenador de infraestrutura aeroportuária, para dar uma uma arredondada, e aí nós conseguimos responder para a Dalberto e Dona Ana. Nova aqui. Boa tarde, boa noite, né, Décio, doutora Marisa, todos os colegas aí, coordenadores. Bom, eu tinha algumas perguntas para serem feitas aqui, mas a maioria delas já foi feita e muito bem respondida pelo nosso secretário, José Mauro, e também pela Marisa, mas eu quero, eu vou transformar as perguntas, até porque eu não sou do setor de abastecimento, vou transformá-las em comentários, né, e fazer alguns apontamentos. Bom, muito nos empolga saber que existe, esse programa abastece o Brasil e que o combustível de aviação, especificamente o Avigás, passa a ser tratado como algo prioritário, isso é muito importante. Por que que eu digo isso? Já também dito aqui, aeroclubes, aviação agrícola, aviação geral, aerodesporto, mas o foco aqui realmente nos aeroclubes, na formação da mão de obra, né, lembrando que nós vamos ter daqui a alguns anos um grande gap de mão de obra, justamente por conta da dificuldade de se formar novos aviadores pelos altos custos, e aí a gente coloca aí boa parte do problema na questão do preço do Avigá, né. E também é muito interessante essa questão de ter a política pública, porque a gente sabe que desde 2018 o combustível deixou de ser produzido na refinaria de Cobatão e passou a ser importado. E quando aconteceu isso, nós que estamos nos aeroportos, tivemos problemas, né, com logística e distribuição e o produto acabou faltando em vários aeroportos no Brasil, inclusive no campo de Marte e em São José dos Campos, né. Então, mas é difícil a gente imaginar que possa ter algum tipo de concorrência, porque o volume de vendas é pequeno e aí eu acho que só mesmo com a política pública que a gente poderia resolver esse problema. Mas vejo que a coisa está muito bem encaminhada aí pelo Ministério, né. O Flávio falou em 47% de carga tributária, essa é a metade do problema. A outra questão, acredito eu, seja uma margem de lucro excessivamente alta, que também, talvez com a política pública mais acertada, nós poderíamos resolver o problema. Então, o objetivo é tornar a aviação executiva, a aviação geral, a aviação esportiva e a aviação de formação de mão de obra mais viável, porque nós precisamos disso, a gente precisa formar aviadores. Então, esse é o comentário que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. doutora Marisa, doutor Gustavo. Bom, eu acho que o tema sendo tratado pelo Abastesse Brasil, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar esses pontos todos, eu vejo aí que é uma questão de concorrência também, e o objetivo do Abastesse Brasil é um dos focos aqui no departamento de biocombustido. Não sei se vai tornar o entra ou sai dessa discussão, mas a gente vai ter o maior prazer em receber a demanda e participar junto com o pessoal do Abastesse, não só o MME, mas as outras partes que integram também colocar esse desafio. E com a palavra final vou deixar a Marisa, a chefe do Abastesse. Obrigada, Gustavo. Bom, é só reiterar mesmo que a gente aguarda essa demanda, né, e eu entendi aqui que é a Ana que vai nos encaminhar, é isso? É, é a nossa chefa. Certo. Em relação aos últimos pontos que foram colocados, eu vou falar, no caso do etanol, eu vou falar sobre o ponto de vista da regulação, o Gustavo que está representando o departamento de biocombustílio já falou com propriedade sobre o assunto, mas sendo um tema de regulação, é muito apropriado que seja tratado no âmbito da iniciativa Abastesse Brasil porque estão lá os órgãos reguladores, né, e essa questão de especificação, de interação com outros órgãos até para qualificar o produto para uso na aviação e tudo mais, deve passar por lá. E eu vejo aqui que foi bem interessante que falaram sobre eletrificação também, eu, me parece que a discussão é bem ampla, né, e passa, inclusive, por uma definição para um setor que é caminhar. E eu acho que isso tem que ser muito bem discutido e amadurecido no setor, né, se o setor pensa em uma diversidade de matriz dentro desse tipo de aviação ou se entende que deve migrar para um único tipo de combustível e a gente sabe que quando isso acontece que vai para um único tipo de combustível recai numa situação como nós estamos agora. que dependendo só da gasolina de aviação e sem alternativas. Então, fica aqui um ponto de reflexão. Eu tenho certeza que os senhores já devem ter passado por essas questões, mas um ponto de reflexão que é muito importante também debruçar sobre essa definição para onde o setor quer andar em termos da sua matriz energética. Obrigada, Ana. Passa a palavra de volta para o... Bebeliano. Bebeliano tinha pedido a palavra. Ok. Eu queria só, Marisa, só lembrar, né, quando eu digo que o futuro é a eletrificação, isso eu não tenho dúvida, mas tem uma questão pequenininha nessa história. Nós não produzimos mais aviões da aviação geral aos milhares por ano. Então, eu estava vendo o... O Baron é produzido na faixa de 30 aviões por ano. Então, com 30 aviões por ano, você não consegue amortizar nenhum investimento em eletrificação. Então, muito embora tudo indica que a gente vai para a aviação regional e para boa parte da aviação profissional para você conseguir migrar para a eletricidade, vai ser muito difícil você conseguir fazer isso para todos. Então, é aquilo. Eu falei de um horizonte de 50 anos. A gente tem 50 anos aí para se organizar. É mais ou menos isso que eu vejo. Entre você sair totalmente da gasolina, porque a gente está todo mundo em cima da gasolina, pouquíssimos em cima do querosene, e fazer uma migração. A migração pode ser para o querosene, pode ser para o etanol e pode ser para a eletricidade. Na frente, eu acho que a gente vai sair tudo elétrico. Mas, até a gente chegar lá, eu não posso ficar sem formar pinoto e sem conectar essas cidades menores do país. Só leve isso. uma discussão interessante. Não, mas é um ponto de reflexão interessante. Porque o que você quer ser daqui a 50 anos tem que começar a pensar agora. Exatamente. Flávio Pires, as suas considerações finais, como diz o outro, as últimas alegações, ou as penúltimas, pelo menos. muito obrigado, Tess. Só me despedir, agradecer aos colegas do governo, bem alinhados com o que a gente pensa, desenhar uma política pública, a gente sabe, nesse país, que não é fácil, é um exercício de muita perseverança, de muita inteligência acima de tudo. E a gente, na verdade, eu só queria manifestar o meu abraço aos colegas, aqueles que eu não vejo há algum tempo, principalmente, agradecer realmente você, Dércio, e os demais participantes. A Ana é bem sintonizada com a BAG em relação a essa questão do avigás, que a gente, como eu disse, vem estudando há três anos profissionalmente, com tudo que era possível a gente já levantou. Eu tenho certeza que esse grupo aqui, juntamente com o Foro, vai ter muita competência para lhes apresentar uma excelente fotografia do mercado de avigás aqui no país. E, logicamente, aí, na linha do secretário, é que a gente, de fato, tenha que abrir uma prioridade para esse setor, de sorte que é muito pequeno, mas não deixa de ser importante e relevante para uma série de aplicações e finalidades na aviação e podem contar conosco, eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom trabalho aí se termos essa oportunidade de trabalharmos juntos. Agradeço a todos. Obrigado, Flávio. Daniel Fraga, da ANCOR, nos despedindo já da doutora Marês, do doutor Gustavo. Eu queria só agradecer a presença da doutora Marisa, do Gustavo, obrigado pelo apoio que está dando aí para a gente e também me coloca à disposição de todo mundo, tá bom? Um abraço, Edson, um abraço a todos. doutora Marisa, doutor Gustavo, nós temos aqui no fórum, criamos um slogan Voa Brasil. Eu, como velho aviador, um velho aviador, andando com os mapinhas, andando com os mapinhas da ESSO, amarrado com um elástico na minha perna por esse Brasil de meu Deus, correndo atrás dos nossos pontos de abastecimento, eu brinco muito com a Ana, que eu me tornei aviador voando com gasolina ESSO, depois Shell e muito depois com BR Aviation. Mas eu gostaria, doutora Marisa, Gustavo, que vocês levassem desse velho aviador aqui um sentimento de gratidão muito grande. Nós imaginávamos que o problema, o problema de nós conseguirmos, eu, esse velho Flávio, esse velho Adalberto Febeliano, de tantas guerras, esse velho Volveia, essa gente aí, agora mais recentemente com Donana, que a gente teria muito mais dificuldade do que estou enxergando agora, Flávio, Adalberto, muito mais dificuldade. O Voa Brasil do nosso fórum, que bacana, abastece Brasil e voa Brasil. Olha que coisa bonita que nós estamos somando. Então, eu gostaria de deixar aqui uma convocação à Donana, que é uma gaúcha, uma gaúcha de sete facas, que não larga as coisas por meio do caminho, pelas coisas desarrumadas pelo meio da sala, né, Donana? Criamos realmente um grupo de trabalho que possa levar até vocês com toda essa boa vontade elementos importantes para que a gente faça desse Abastece Brasil uma ferramenta da maior importância no Voa Brasil. Então, Abastece Brasil e Voa Brasil. Eu acho que eu estou encerrando aqui com o meu coração em festa, viu, Marisa, Gustavo, em festa, agradecendo do fundo do coração a presença de vocês aqui no nosso fórum, esse espaço, essa que vocês nos abriram, e tenha certeza absoluta, frutos muito importantes nascerão e nasceram desse nosso encontro. Doutora Marisa, muito obrigado do fundo do nosso coração, falo do coração de todos, Gustavo, muito obrigado, meus companheiros de fórum, muito obrigado, grande Pedro Escorzas, que eu não via com essa barba branca já há muito tempo, e Flávio, obrigado pela tua presença, meu irmão, Adalberto, Dani, Rui, muito obrigado, Martins, muito obrigado, Márcio, obrigado, e começa aqui um novo capítulo, aliás, um novo ponto nesse plano de voa. Doutora Marisa, muito obrigado, e rapidinho vamos nos ver outra vez. muito obrigado pela presença de todos, estamos nos despedindo. Obrigado, obrigado de coração. Beijo. Obrigado a todos aí, de Espanha. Boa noite, até a próxima. Obrigado, Maria. Obrigado. Obrigado, obrigado, Marisa, boa noite. Obrigado. Obrigado, velho, coveia.